E nesse domingo, dia 10 de outubro, acontece a primeira cavalgada da padroeira Santa Inês, aqui do município de Santa Inês. Com toda uma programação voltada para os participantes, começando com a concentração em uma missa campal no Parque da Raposa. Logo em seguida, os cavaleiros devem percorrer as principais ruas da cidade, chegando aqui no sítio dos padres, onde vai acontecer uma churrascada. Quem vai dar maiores detalhes sobre esse evento é o Padre Joelson, que é o parque aqui de Santa Inês. Padre, programação recheada de atrações, de coisa boa, e isso tudo, a expectativa é do comparecimento de muita gente nessa cavalgada. Com certeza, como você bem frisou, no próximo domingo estaremos realizando nossa primeira cavalgada da padroeira, visando a nossa sociedade, dar um momento de lazer após um tempo de tantas dificuldades, tantas crises. Nós estamos promovendo esse momento social de interação com a nossa sociedade e vamos ter a alegria de ter churrasco, vamos ter a alegria de ter cinco prêmios que nós conseguimos para sortear, entre eles uma pop, uma geladeira, uma TV, um fogão e um micro-ondas. Então nós temos toda uma programação ao longo do dia, que se inicia a partir das sete horas da manhã, lá no ginásio João Cambinha, com a missa, onde nós teremos a presença ilúcido do nosso bispo, que virá presidir essa missa para nós e estará conosco nesse dia. Além de toda a renda dessa cavalgada para as obras da igreja, não é isso? Com certeza. Nós sabemos que a igreja matriz passa por um longo processo de reforma, de revitalização em toda a sua estrutura e tudo isso requer finanças para a gente poder manter. Então estamos trabalhando nessa intenção de dar continuidade e manutenção em melhorias da nossa igreja matriz de Santo Inês e futuramente no sítio dos padres, esse ambiente onde vai ser o encontro. Para participar, os cavaleiros têm que comprar a camisa, já ganham um cupom para participar do sorteio. Onde pode adquirir essa camisa? A camisa custa R$ 40,00, você pode adquirir em alguns pontos na Edavete, na Agricampo, na Unicenter, na Casa do Ferragista, na Secretaria Paroquial. Custa R$ 40,00 com você já tendo direito ao churrasco. Para isso nós já temos cinco cabeças de gado que foram conseguidas para a gente distribuir ao longo do dia para os participantes e concorre aos cinco prêmios que nós elencamos. Então teremos toda uma programação recheada com bandas, com atrações ao longo do dia. Contamos com a presença da nossa população de Santo Inês e região. Obrigado, Padre Joel, pelas informações. Então, domingo, todo mundo convidado para a primeira cavalgada da Padroeira Santo Inês aqui no município. Então saída do Parque da Raposa com direção aqui ao Sítio dos Padres. Participe você também. Parque da Raposa com direção aqui no município. Parque da Raposa com direção aqui no município. Parque da Raposa com direção aqui no município. Obrigado.